Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do ActiveDirect. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e ActiveDirect. Olá gente boa, aqui o professor Leonardo Duarte. Nessa aula nós vamos falar sobre o diagrama do curso. Ou seja, você vai entender como nós desenhamos a rede para esse curso, para você poder absorver bem todos os conceitos que nós vamos falar aqui neste curso, tá? Então vamos lá. O nosso diagrama, né, ele consiste da seguinte topologia. Nós vamos ter duas localidades, uma nos Estados Unidos e outra no Brasil, simulando duas localidades separadas. Isso para quê? Para você poder utilizar um recurso do AD que chama Sites e Serviços. Então por isso nós separamos duas localidades. Os Estados Unidos vai ser a nossa matriz. Então nós vamos começar a configurar o ambiente todos dos Estados Unidos. Aqui tem a faixa de rede dos Estados Unidos e aqui nós temos o Brasil. Nós vamos configurar aqui a faixa de rede do Brasil, beleza? Aqui no centro nós vamos ter um Windows Server simulando, fazendo a função de roteamento. Então vamos ter mais uma máquina aqui, roteando os pacotes desse lado para esse lado, simulando um roteador de uma operadora de um link ponto a ponto, tá? Vai fazer essa simulação, beleza? Ok. Então, matriz e filial, certo? Aqui no nosso ambiente, agora é muito importante. Aqui no meu ambiente, aqui na minha casa, eu tenho uma máquina Dell, né? Com essa máquina, ela tem 32 GB de memória. Logicamente, para fazer esse curso, você não vai precisar de uma máquina com essa configuração. O ideal é que você tenha uma máquina com 8 até 16 GB de memória. Por quê? Nós vamos trabalhar com virtualização. E a virtualização nos traz alguns recursos bem interessantes, que é a praticidade, né? Você montar uma máquina virtual é muito rápido, muito simples. E para esse curso, eu vou disponibilizar os templates do Windows Server. Já você vai fazer o download do template do Windows Server e do Windows 10, para você já baixar e importar dentro do seu ambiente de virtualização. Que no caso, nós vamos utilizar o VM Workstation, que é um recurso muito legal, muito simples e muito funcional. Tá? Então, esta é a proposta do nosso curso, beleza? Não tem jeito. Se você quiser aprender mesmo, você vai precisar de um maquinário para poder fazer o curso. Apesar do curso ser todo online, mas você precisa botar em prática. Você só vai aprender colocando em prática, tá? Então, esse é o nosso diagrama. Esse diagrama que nós vamos montar aqui. Rede 100, rede 200, interligada por uma máquina Windows Server, simulando um roteador, fazendo papel de roteamento entre elas, tá? Entre as redes. Aqui está o nosso endereçamento IP. Então, nós vamos ter uma máquina nos Estados Unidos, né? Com esse IP. Vamos ter uma máquina no Brasil, com esse IP. Com essas máscaras, com esse gateway. Nós vamos ter uma máquina com o nome R1, simulando um roteador, que vai ter dois IPs. Um na rede 100 para conversar com a rede 100. E um IP na rede 200 para conversar com a rede 200. E, logicamente, para poder transmitir o tráfego de um lado para o outro, ok? Aqui, pessoal, aqui está errado. Nós não vai ser essa configuração, tá? Então, desconsidera isso aqui. A configuração de memória. O mínimo para você conseguir rodar aqui é dois dígitos de memória para cada máquina. Logicamente, todas as máquinas não precisam estar ligadas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é importante. Não precisa estar todas ligadas, certo? Aqui é a função que nós vamos instalar nos servidores. Aqui é a função de client. E aqui vai ser um Windows Server que nós vamos instalar aqui o serviço de roteamento nele, beleza? Então, esse é o nosso mapa de network aqui. Que você vai aprender a montar do zero, mesmo que você não saiba nada. Absolutamente nada. O meu objetivo é que você domine o AD. Aprenda como fazer do zero, beleza? Vamos lá? Bom, então, para essa aula, você aprendeu um pouquinho sobre o diagrama do curso. É muito importante você entender, pois o diagrama vai ser fundamental para a gente conseguir montar o ambiente com sucesso, ok? Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Agradeço por ter assistido o vídeo até o final. E lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui, você vai ter acesso a centenas de vídeos, desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma demonstração da nossa... Uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Direct. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes. Já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você. Pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração. Tem aulas do Server 2012, 2016, 2019. E quando lançarem novas versões, a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Direct. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional, por um preço muito em conta, que você pode acessar através deste endereço aqui, é essa nossa Universidade do Windows Server e do Active Direct. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em quatro autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esquece de clicar no inscrever-se, para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist, através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.